Opa, Bluza, aqui é o Shard e vamos a mais um vídeo de GTA 4. Eu esqueci de perguntar a vocês qual a missão que vocês gostariam que eu fizesse no último episódio. Provavelmente vocês iam falar que era a do Derek McCreary. Como eu tenho esse senso de vidente aí, pra saber o que vocês sabem, sem perguntar, porque eu sou muito bom mesmo, né? Vamos fazer a do Derek McCreary porque é o que estava mais perto mesmo. Babysitting, babysitting é tipo de babá, digamos assim. Beleza, ele falou pra eu dirigir lá, pilotá-la, né? Tem que ir lá no barco do Kim. Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tanto que os que estão nos pagando com a ring, não importa. Eu te dou uma desculpa, Nico. Eu estava desculpado quando você me disse que você matou Bucky com os garotos. Sim, você estava fora dele. Eu não me senti o que a Aiden O'Malley foi dentro. Quem salvou ele? Eu, Bucky e Aiden, todos nos cuidamos do mesmo. Nós nos juntamos por uma causa que acreditamos em. Pelo menos, eu pensei que eu acreditava em isso. Eu estava jovem. Isso foi um tempo atrás, Aiden. Sim, então Aiden se acreditou com algo quando ele estava em algum lugar que ele não era para ser. Não precisa dizer, ele estará dentro por um tempo. Ele e Bucky pensam que eu falo. Não conseguem ver de forma como ele se acreditou. Mas o que eu ouço, Aiden ainda ranta sobre mim e para qualquer pessoa que ouve. Eu sei como se sente de ser derrotado. Você tem esse olhar sobre você. Ele estava falando lá da última missão que eu fiz para ele, que era de entrar lá e matar todo mundo da gangue do maluco. Que ele estava falando que, tipo, ele teve que fazer isso porque o pessoal achou que ele tinha matado, é, traído. E daí estavam, ah, entendeu? Ah, não é muito importante também. Tinha um traí, ele, o pessoal estava falando que ele tinha traído o pessoal. Não, não, traíram ele. Aiden, para matar, daí ele teve que matar o cara. Tá bom, agora eu perdi tudo o que ele falou porque eu estava falando que... Mas ele estava falando, tipo, ah, vocês são os caras, somos, né? Ah, vamos lá, bem-vindo à América, vamos para tal lugar. Lá eu vou ficar aqui e vou ficar, te dar cover. Por que a mira está assim? Eu deixei meu amigo jogar aqui. E ele usa desse jeito. Eu gosto... Ah, não, eu mudei do último dia, olha só. Ah... Ah... Onde é que fica? Clássico. Ah... Beleza, pessoal, já mexer aqui. Nós temos que proteger ele. Eu prefiro ir embora de casa na noite e voltar amanhã e morrer por essas notas. Nossa, vocês viram aquele bagulho preto no meio da tela? Ah, velho. Está muito impossível de acertar os caras aqui. Aí, matei um. Caraca, o cara caiu ali lá com a... Lá com a saco de batata. Um já foi. Eu acho que a explosão no GTA 4... Sei lá, parece ser mais legal do que a do GTA 5. Mata o cara aí, velho. Mata o cara aí, velho. Esse cara aqui é muito ruim, velho. Preciso de alguém melhor aqui comigo. Aí, matou um. O motorista aqui não atira, né, pelo que eu me lembre. Espero que não. Ah. Olha um helicóptero chegando para atazanar a vida de todo mundo. Não deixa eu matar o cara. Beleza, ele falou assim, tipo, ó. Os caras mandaram ali um helicóptero, mas a gente tem uma rocket launcher, né? Nossa, errei plenamente feio. Ah, agora foi por pouco. Acertei agora. Aí, hein, menino? Ah, deixa eu matar esses caras. Devia ter matado os com a rocket launcher também, né? Mas eu sou burro. Ah, eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Mira direito. Olha a minha vida, cara. Vamos, cara. Pode ir andando já. Saia de perto da... Quê? Siga o Kim. Sei lá, falou para eu sair de perto do... da... da frente da... do barco do maluco. Eles estavam se perguntando aí como é que o pessoal sabia que a gente... que a gente estava aqui, né? Aí falou, ah, podia ser um dos caras lá que eu pedi dinheiro emprestado, devem ter ouvido aqui, alguma coisa do tipo. Estão falando comigo no Face Brooklyn, depois eu vejo, cara. Vai, bicho, anda mais rápido com essa porcaria de barco. Você acha que a vida é o quê, cara? Anda, vai, 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 vai. Sou perco a missão, porque você bateu no barco do maluco. Não, cara. Estão adorando falar comigo no Facebook. É que eu sou um cara, né? Um cara muito... cobiçado. Um cara muito ocupado. Um cara muito procurado. Um cara muito procurado pelo FBI. Não quero falar sobre isso publicamente. Não falaram nada ali, eu fiquei quieto a todo. Estou aqui em um pedaço. Isso foi o negócio. Obrigado, Nico. Obrigado, Sr. Mercury. Não é tão fácil de viajar. Beleza, ele falou aí, tipo... É, o bagulho ficou louco. Aí o cara falou. É, a viagem não foi tão smooth, tão suave, né? Como eu queria que fosse, mas estamos aqui em um pedaço só, né? Eles não falaram exatamente isso, tá bom? Mas tá lá, tá bom? Aí falou, o bagulho ficou cabeludo lá, mas sorte que... Sei lá, o bagulho ficou cabeludo, mas sorte que você tinha suas pernas d'água. Não faz sentido nenhum em portugueses. Pernas do mar. E é, foi praticamente isso. Te vejo mais tarde, blá, blá, blá. Beleza. Agora é o seguinte, pessoal. Qual missão vocês querem que eu faça no próximo vídeo? Tem a do Jerry McCreary, do Ray Bottino. Uma que ele. E do Derek McCreary. Qual vocês querem? Digam aí nos comentários aqui embaixo. Por que isso foi explode, pessoal? Por que isso foi explode? Digam nos comentários por que isso foi explode. Se não fosse, vocês não faliam nos comentários. Enfim, não fez sentido nenhum. Isso foi explode, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Se vocês perraram, enquanto é assistido de saúde. E adeus. E é isso aí, pessoal. Adeus, muchachos. Tchau.